Caminho suave pra mim É ter a entrada no céu Passar por lugares difíceis E penetrar além do véu E penetrar além do véu Onde vamos pra sempre morar Acorde meu amigo Desperde por favor Não vê que a alegria provém do seu amor E enquanto vivermos no mundo O evangelho vamos programar Ao ver este mundo ingrato Começo a olhar para o céu Vejo uma porta aberta E Jesus coberto com véu Dizendo assim para o mundo Vinde a mim o sedento e infiel Acorde meu amigo Desperde por favor Não vê que a alegria provém do seu amor E enquanto vivermos no mundo O evangelho vamos proclamar Não vê que a alegria provém do seu amor Não vê que a alegria provém do seu amor Não vê que a alegria provém do seu amor